Os conselhos dados, a gente não pode jogar fora, são coisas construtivas, onde que você pode melhorar na sua empresa. Sou a Teomila Veloso, sua guerreira da bola de fogo, do ponte do Acarajé da Mila. Por volta de 2012 eu fiquei desempregada e minha mãe de santo me falou, filha, por que você não vende acarajé em São Paulo? Por que você não leva para o Paulista, aquele pedacinho da Bahia e o que você tem de melhor? Eu não tive estudo de culinária, eu aprendi com a vida. Minha mãe fazendo e olhando, quando ela não estava em casa eu ia para a cozinha. E eu fazia e ó, abalava! Olá, tubarões! Eu sou a Teomila, esse é meu esposo Ronaldo. Começamos a vender Acarajé na esquina de Paraisópolis. Fizemos sucesso com todos que passavam com o meu bairro. Assim conquistando grande parte da zona sul de São Paulo e região. Mas nem sempre foi assim. Passamos por diversas dificuldades e rejeições. Mas eu agradeço muito a Deus e aos orixás que conseguiu nos manter de pé. Tá tudo bem. Respira fundo, sinta-se em casa. Desculpa, gente. Bora, Vila. Imagina. Tá tudo certo. Vamos que vamos. É que vem vocês ao vivo e a cores assim. Bora lá. Sei que meu grande diferencial, além do meu bom atendimento, carinho e atenção com meus clientes, está na receita do meu Acarajé. Receita única, com segredos de família. Hoje eu tenho um trailer, um ponte do Acarajé da Mila, que atende 50% na venda presencial e 50% no delivery. Hoje eu estou aqui para pedir 300 mil por 20% da nossa empresa. Eu quero abrir uma loja física, onde eu posso atender melhor e produzir mais para os meus clientes. Quero abrir micro franquias, onde o meu Acarajé tem uma grande demanda e eu não consigo atender. Então, tubarões, vamos embarcar nessa? Ronaldo. Obrigado, cara. É uma delícia. Obrigado, minha velha. Ah, que legal. Obrigada. Obrigado. Mila, me conta desse livro um pouquinho, que é a coisa mais linda que eu já vi. Eu participei recentemente de um projeto e a gente... foram cinco empreendedoras e uma delas escolhida fui eu, para estar contando a minha história e estar incentivando outras pessoas, outras mulheres a não desistir dos seus sonhos. Quando eu falo em expandir, eu falo nisso aqui, porque a gente passou por diversas dificuldades, gente, muita dificuldade, e a gente não desistiu. Eu preciso quebrar essa barreira, quebrar esse tabu do preconceito. E estamos aí nessa conquista e tentando a todo o jeito de incentivar as pessoas a conhecer um pouco mais da nossa cultura, porque a grande parte da minha rejeição foi essa. Eu estava ali, de Baiana, eu achei que eu estarei numa cidade tão grande, tão linda, tão rica. Eu falei, olha, o pessoal vai me abraçar. Não, que eu não vou parar. Claro. É isso aí. Não posso parar. Você acha que a criação do livro e também o treinamento corporativo ou para o mercado, de um modo geral, foi, você encontrou esse caminho para quebrar um pouco da resistência ou da falta de cultura do produto Acarajé em São Paulo, por exemplo? Muito. E você conseguiu usando essa estratégia? No início eu tive diversos conselhos. Tira o turbante, tira as guias que você vai vender, Baiana. Eu disse, mas eu não estou para vender. Vocês não sabem qual que é o significado de cada guia dessa. Eu sei. Qual é a tua venda mensal hoje? Hoje minha venda mensal está estimada em 15, 18 mil. Novos pontos você abrindo terá uma venda parecida. Cada ponto que abrir terá uma venda parecida de 15 mil. 15 ou mais, porque eu tenho uma grande demanda e que eu não posso, eu não consigo atender com delivery. Qual o preço de custo do seu Acarajé, esse mesmo que você serviu para a gente? Esse pequenininho, ele custa 6 reais. 6 reais é quanto você vende? De custo. O custo que eu tenho para produzir. Isso. Ele sai em torno de 2 reais. 2? Você vende a 6? Isso. Tá. Nesses anos, como é que foi a curva de crescimento? Eu tenho um ano que a gente está crescendo cada vez mais. A procura está aumentando. E eu cheguei nesses valores. Eu tomei um curso, né, numa instituição, que a minha empresa era um pouco desorganizada. É todo iniciante. Ele vai, ele quer ir, ele quer mostrar. Mas quando chega a parte da finança, infelizmente ficamos devendo. Conta para a gente como é que você chegou nesse investimento de 300 mil reais. Eu fiz um estudo na minha região de pontos de comércio, tanto para compra como para alugar. Aí veio montagem. É o que ela precisa. Equipamentos. 300 mil que você precisa para montar a sua loja. Foi assim que você chegou esse número. Isso. Entendi. E quanto que eu preciso para montar as micros? E onde montar? O que que eu vou precisar para alcançar esse povo? Publicidade? Ela fez a conta de quanto dinheiro ela precisa para montar o negócio dela. Isso. É que a gente faz a conta um pouquinho diferente aqui. Entendeu? Quanto você acha que você vai faturar nessa loja nova? O cálculo que a gente fez, trabalhando com a divulgação, com todo o processo, a gente busca em ter 50% a mais. A mais. Vai faturar 20, 25 mil. 23, 25 mil reais. A mais. Estou aqui pensando num jeito de fazer isso dar certo. Por exemplo, o quiosque está faturando muito pouco. A loja por 300 mil é muito alto, esse investimento. Para você fazer essa loja para faturar 25 mil. A conta não vai fechar. Por exemplo, se você tivesse uma cozinha industrial que te absorvesse. Muito. Aí você cozinha lá, vende no delivery e vende as massas congeladas. Podia ser, por exemplo? Também. Em vez de montar a loja? Sim. Porque eu acho que montar a loja, essa conta não está fechando. Mila, só para dar um complemento do que a Cris está falando, só para você ter. 15 mil reais de faturamento, certo? Quanto que dá de lucro esse 15 mil reais? Quanto que deixa ali embaixo do caixa no final do mês? Quanto sobra? Fica de 3 a 5. Então, se você colocar 300 mil reais, vai demorar 6 anos e meio para retornar o dinheiro para o investidor, entendeu? É muito tempo. Devido ao seu pleito de um valor de 300 mil reais para ser aplicado numa estratégia que eu não consigo validar hoje, eu estou fora. Mas eu queria dizer a você que você tem todas as chances para fazer muito sucesso e queria pedir que você desista jamais. Porque histórias como a sua tem que perpetuar. Uma cozinha industrial. Sim. Para fazer acarajé, para servir para restaurantes, porque tem um monte de buffet que poderia usar esse teu produto para colocar nas festas, nos lugares, não é verdade? Eu fui chamada, convidada para três festas no mesmo dia. Então? Eu tive que escolher uma das festas. E como é que foi o faturamento dessa festa? Foi boa. Quanto é bom? Quanto é bom? Bom, 6 mil. Gostaria que você pensasse um pouco sobre isso, né? Você foi numa festa, faturou 6 mil reais, se você pegar quatro festas por mês, você vai fazer 24. Enquanto o teu negócio hoje vende 15 e você pretende gastar 300 mil para montar uma loja para vender 25. Então você precisa rever toda a tua estratégia. Eu entendo que você, teoricamente, está no início, mas eu acho que, assim, todo bom empreendedor, ele precisa exercitar a questão do plano de negócio, adquirir cada vez mais visão estratégica. Eu não vejo isso ainda em você. Não tenho dúvida que provavelmente isso vai acontecer num futuro bem próximo, tá? Eu estou fora, mas antes eu quero te dizer uma coisa que eu acho que é importante. Não deixa ninguém falar da sua religião, sabe por quê? As pessoas que não têm a gente tem que respeitar, mas as que têm a religião é aquilo que dá sentido à nossa vida. Vai em frente, toca teu negócio, você tem um negócio na mão muito melhor do que o trailer, muito melhor do que montar loja. E por esse motivo eu estou fora, porque você vai ficar melhor sozinho. Eu tenho certeza que você não precisa de sócio. Você pode crescer com o seu tamanho. Depois de hoje, além de divulgar o seu acarajé, que todo mundo vai ficar com água na boca, a gente já achou um caminho interessante, que são os 6 mil reais que o João falou aqui, que você já tem um caminho lindo. Por esse motivo eu estou fora, mas obrigado por você ter vindo aqui hoje trazer seu sorriso, sua energia linda com tudo que você trouxe para a gente. Muito obrigado. Desse negócio que você propôs aqui da loja por 300 mil, eu estou fora. Mas o que eu me proponho é te ajudar a te apresentar a quem pode estruturar esse outro modelo de negócio para você, se você quiser. Eu agradeço. E mais para frente a gente vai se encontrar aí. Vocês se preparem. Se preparem, nós vamos fazer uma virada. Se eu for na festa, você vai ter que me dar uma acarajé. De presente. Muito obrigada, gente. Sucesso. Obrigado. Sucesso. Parabéns. Continuem sua missão. Roupa linda, né? Ela é fofa demais. Gente, que aula essa mulher. Eu acho que ela tem um negócio maior na história dela do que o produto. Eu também acho. Mas acho que o buffet para ela resolve. Uma parceria com o buffet resolve. A história dela é o produto. É maravilhoso. Ela só pode expandir por aí. Ela é muito mais do que ficar parada no ponto de venda. Ela precisa voar muito mais que isso. Carajé também é bom. Uma delícia. Carajé é gostoso. Muito bom. Adorei. Toda essa batalha, toda essa luta que você veio até aqui, quem é a pessoa que esteve do seu lado sempre? O meu esposo. Qual a importância do Ronaldo para você? Senhor, meu Deus. Eu não iria conseguir. Esse cara aqui é um grande homem. Meus parabéns pelo Carajé e pela história maravilhosa. Muito obrigada. Olá, tubarões. Meu nome é Thaís e eu sou fundadora da Autêntico. Nós trabalhamos com reservas em apartamentos residenciais por diárias ou meses. Esses apartamentos são de proprietários dos imóveis. Nós começamos com a gente ver a dificuldade que é fazer uma reserva por alguns dias, semanas ou meses em apartamentos. As imobiliárias tradicionais não fazem isso, elas não trabalham com locações curtas. Os hotéis são caros, os flats são velhos e o principal site de hospedagem em apartamentos residenciais não garante o serviço. Depende de cada anfitrião para garantir isso. O nosso público consiste principalmente de viajantes a negócios, então eles querem uma opção mais aconchegante, mais confortável, sem burocracia e com bom custo-benefício. Estamos apenas em São Paulo hoje, nos melhores endereços. A gente está no mercado há dois anos, já fizemos mais de 5 mil reservas, mais de 6 mil hóspedes e já tivemos mais de 18 mil diárias. Nós estamos pedindo 500 mil reais por 10% da empresa. Então antes de começar as perguntas, eu gostaria de mostrar para vocês alguns exemplos de apartamentos que a gente tem na nossa base. E também gostaria de entregar para vocês um voucher de uma diária nos nossos apartamentos para vocês terem uma experiência de hospedagem verdadeiramente autêntica. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigadinha. O que faz a pessoa procurar o seu aplicativo e não ir para o teu maior concorrente, que é o grande aplicativo? Eu estou lá também. Entendeu? Você pode estar lá dentro. Eu estou lá dentro. O maior player hoje, ele não faz nada do que a gente oferece de serviço. Ele simplesmente é um marketplace. Então o anfitrião é você? É. Ah, ok, 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 ok. Por isso que o negócio dela é serviço. Ela resolve o problema para o proprietário e resolve o problema para o inquilino, porque ele tem alguém para reclamar sem ser um dono que muitas vezes está até viajando. Quantos apartamentos você tem de oferta? Hoje. Hoje a gente está com 50 apartamentos, mais ou menos. Você fez 5 milhões de valuation do seu negócio, certo? Sim. Você me disse que só tem 50 apartamentos para locação. Quanto você fatura, você consegue faturar com esses apartamentos para chegar nesse valor? Tá. Nos últimos 12 meses, a gente manteve uma base muito estável de apartamentos, porque a gente estava focando muito em qualidade. E com essa base, a gente fez em média 50 mil reais por mês de faturamento. Isso é faturamento nosso, não é valor de reserva. Tá. Então o nosso faturamento... A sua taxa. Isso, a nossa comissão. Tá. Que é em média 20% do valor da reserva. Você faturou quanto no ano? A gente faturou 490 no ano passado. Quanto sobra desses 500 mil para vocês de lucro líquido? A gente está com uma margem EBITDA hoje de 10%. Isso antes de prolabora e antes de impostos. Então não é EBITDA, né? O que a gente perguntou foi quanto que deixa na última linha lá do teu DRE. A gente não está positivo, não tem lucro líquido, né? Está negativo em quanto? Está negativo... Está muito perto de a gente ficar com 0 a 0 mil líquido. Muito perto. Você está com um break-even hoje, né? Você está falando de um business de 5 milhões de reais que ainda não está gerando caixa. Justifica para a gente, assim. Faz um planejamento e fala quais os próximos anos de faturamento. Eu acho que é até melhor. Você tinha que garantir um faturamento aqui para 2020. Ou pelo menos... Estimado. Estimado, porque senão a gente não tem como fazer conta aqui. Nesse ano, a gente está crescendo em uma média muito estável. E a nossa meta para o final do ano é a gente bater 100 apartamentos. Com 100 apartamentos, a gente gera um EBITDA de 126 mil reais. E isso a gente aumentando a margem EBITDA de 10% para 13%. Para o ano que vem, com uma margem de 17% e 200 apartamentos na base, a gente tem 650 mil de EBITDA. Então, esse ano terminando com 100, ano que vem terminando com 200 apartamentos e até em 4 anos a gente terminando com 1.000 apartamentos. Com 1.000 apartamentos, a gente com uma margem EBITDA de 20%, chega num valuation, considerando um múltiplo aí de 7, 8 vezes, de 35 milhões. Isso a gente não precisa nem existir, né? Você vai fazer isso sozinha, sem a gente. É, aí vem os 500 mil. Você precisa explicar o que você vai fazer com os 500 mil agora. Principalmente para a gente crescer mais rápido. Em vez de ter 200 apartamentos no final do ano que vem, para ter esses 200 apartamentos, talvez no começo do ano que vem. Deixa eu te fazer uma proposta aqui. Eu topo fazer o investimento de 500 mil pelos 10%, condicionado a você me entregar os 650 mil reais de 2020, sob pena de você ter um ajuste de participação na mesma proporção do que você não conseguir entregar. A valuation dela é para 1.000 apartamentos. Você deveria ter lá os mil. Não, eu estou validando em 2020 que eu quero fazer o ajuste. Eu quero discutir 2020 só. Você tem uma equipe que faz esses serviços, é isso? Sim. Quantas pessoas você tem na equipe? A gente está em seis pessoas, mas também tem mais pessoas, mais empresas que trabalham para a gente. A tua prestação de serviço é um complicador quando você aumenta o número de unidades. E aí o teu custo fixo fica tão alto que pode ser que você continue tendo o EBITDA negativo. O que a gente consegue fazer é tanto redução de custo quanto aumento de receita. Aumento de receita eu consigo fazer com uma precificação mais adequada. Ah, pode ser. Aumentar o preço. Aumentando o preço, aumentando o ticket por apartamento eu consigo fazer, agregando talvez mais serviço. Hoje? Eu falei, você está falando. Precificando melhor, criando um algoritmo próprio que vá para fazer essa precificação. Aí menos apartamentos mais caros, melhor. Taís, vamos voltar na proposta aqui. Peraí, peraí, peraí. Já tem uma proposta. Gente, eu não terminei. Não vamos lá. Deixa eu terminar, deixa eu funcionar. Vai pôr proposta aqui logo, Caíto. Tá. Os senhores dois ficam nas conversas paralelas aí e não sabem o que está acontecendo aqui. Taís estava falando, defendendo o peixe dela aqui. Os dois ficam conversando. Você já entendeu qual é o negócio dela? Caíto, você está falando muito e... Você entendeu? Se eu demoro mais, entendeu? Então eu estou trocando ideia com ela. Não, só eu não sei o que você fala. Deixa ele falar. Taís, não conta mais o segredo do negócio não, tá bom? Vai lá. Só espere a proposta, pronto. A complexidade dessa operação, realmente, eu acho que é um grande gargalo, assim. Por esse motivo eu estou fora. Eu tenho um negócio. Eu tenho um questionamento só se ele tem condição de ser grande por causa de escala de gente que vai... Para bancar o seu diferencial, que é muito legal, mas ele tem que ter escala. Então por esse motivo eu estou fora. A partir do momento que eu faço um investimento em você, assim, o seu negócio ele precisa crescer de uma forma exponencial muito grande. Por quê? Porque a sua barreira de entrada é muito baixa. Sim. E eu não consegui sentir em você que você tinha esse pensamento, essa estratégia. Estou dando até a cola aqui para o outro Shark aqui. Obrigado, Camila. Então, por conta disso, eu estou fora. Para entrar e para poder, de alguma forma, te ajudar nesse negócio, fazer com que esse negócio cresça, eu ia pedir uma participação maior. Uma proposta que seja pior para você, que a minha proposta seria eu participar desse valor para 30%. De qualquer forma, minha proposta está aí, os 500 mil para 30%. Eu quero voltar para o jogo. O que eu queria propor, assim? Eu gostei muito da estratégia do Ser Menzato. Eu queria chamar ele para compor isso junto comigo. Não sei se ele vai topar. Então eu ficaria 250 para mim, 250 para ele. 10%, 10%, total 20%. Para que você não tenha tanta confusão na sua cabeça, eu vou unificar a minha proposta junto com a proposta da... Camila. Da Camila, tá bom? Então nós estamos falando agora em 20%, 500 mil, com ajuste de participação em 2020. Ok? Então não tem mais a sua? Não. A sua é de... Não. Estou unificando a minha proposta. Eu acho que... Você mudou a proposta. Estou aceitando, porque vai ser melhor para a nossa sociedade, ter a Camila somando no time aqui. Eu queria só dar um complemento, que assim, se você precisar de capital futuramente, isso aí eu consigo liderar a rodada facilmente para você, para você conseguir captar cada vez mais. Isso eu não vou conseguir, vai ser muito difícil. Desculpa, Camila, mas pô, isso aí qualquer um vai conseguir num negócio desse. Não, não sei, ué, não sei quem tem conhecimento em tecnologia. Então, vou tentar fazer a última barganha. Você tinha feito a primeira proposta a 10% e depois somou a 20%. Vocês não iriam juntos pelos mesmos 500 a 15%? A gente faz a metade da porcentagem? Então, eu estou fora. Sim. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... A gente pode baixar. Vamos condicionar. Vamos condicionar o... A gente pode... 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 A gente convençou aqui, certamente você vai precisar de novos rounds de investimento, tá? A gente aceita os 15%, tá? Então, a gente já está aqui abrindo mão dos 15%, mas tem uma condição, que no próximo round de investimento a gente não seja diluído. A gente vai precisar de novos rounds de investimento a gente não seja diluído. A gente vai precisar de novos rounds de investimento a gente não seja diluído. A gente vai precisar de novos rounds de investimento a gente não seja diluído. Por esses cabelos maravilhosos, que inclusive não é meu, é de Benguela. A de Benguela é a primeira e única loja do Brasil especializada em diferentes texturas de cabelo crespo natural para alongamento. A de Benguela traz opções de alongamento desde as mais tradicionais, mega hair, perucas, como outras próprias da marca e inovadoras, como tic-tac, meia peruca e afropuf. Hoje estamos aqui em busca do smart money de 500 mil reais, em troca de 20% do nosso negócio, para dar o seguinte passo. E aí, tubarões, vamos transformar este mar num mar para todos? Antes de iniciar as perguntas, nós gostaríamos de mostrar realmente como funcionam os nossos produtos. Nós trabalhamos com três texturas. A primeira é a Kinky, que é a textura mais crespa das três opções que nós temos. A outra textura é a Curly, que é uma textura mais para o cacheado, é a menos crespa das três opções. E a textura intermediária é a Coily. Nós trabalhamos também com três produtos principais. Um deles é o tic-tac. Antes, ela vai mostrar para vocês o antes dela, sem esse cabelo. Essa foto foi tirada há dois dias atrás. E ela está usando o tic-tac, que é um tipo de alongamento muito prático, que permite que a cliente coloque e tire ela mesma sem nenhuma dificuldade. O outro tipo de alongamento, que é o que nós mais vendemos atualmente, é o entrelaçamento. E o entrelaçamento, ela está com três tranças, que na verdade essas tranças estão no cabelo inteiro. É a trança raiz, que requer que a cliente vá até um salão para fazer a colocação. E o terceiro produto são as perucas. Perfeitas para quem não tem comprimento ao ponto de poder fazer o alongamento, ou simplesmente para quem procura praticidade. Muito obrigada, meninas. O Álvaro vai entregar para vocês uma amostra de como funcionam os nossos produtos, para que vocês possam ter uma ideia melhor. Você fabrica, você revende? A De Benguela nasceu há dois anos e meio atrás como e-commerce. E em agosto do ano passado, nós abrimos a nossa primeira unidade física na cidade de Curitiba. Nós importamos os cabelos e completamos a produção aqui. Por exemplo, as perucas são feitas por nós. Você finaliza? Nós finalizamos. E é sintético ou é cabelo natural? Cabelo natural. E de onde veio essa ideia? Por que veio essa ideia? Óbvio, você tem um cabelo lindo, claro, tem a ver, talvez, com uma necessidade sua. De onde veio? Para eu explicar a história da De Benguela, eu tenho que contar rapidamente o meu histórico capilar. O meu cabelo começou a ser alisado quimicamente quando eu tinha seis anos de idade. Após praticamente 20 anos com química, eu estava com o cabelo absolutamente fraco, com entradas enormes e se eu continuasse alisando, era bem claro o que ia acontecer, eu ia ficar sem cabelo. Então eu tive que tomar uma decisão de fazer alguma coisa diferente com o meu cabelo. Pesquisei no mercado muitas opções e não encontrei absolutamente nada que combinasse comigo. Então, eu sou muito boa de pesquisa, eu encontrei uma loja online nos Estados Unidos que vendia cabelo crespo para alongamento. E aí eu decidi comprar, enfim, eu coloquei o cabelo e vocês não podem imaginar o que foi para mim aquele momento. de me olhar no espelho e parecia que por primeira vez na minha vida eu estava me vendo de verdade. E eu decidi que aquela sensação que eu tive, eu queria reproduzir para outras mulheres como eu. Fala para a gente, por favor, quanto vende o e-commerce separado da loja física, por favor. A loja abriu em agosto do ano passado. Tá. Na metade de agosto do ano passado. E hoje representa 17% do faturamento total. Quanto fatura essa loja por mês, por favor? Aproximadamente 6 mil por mês. E o e-commerce? O e-commerce fatura 47, 46, 47. Vende no atacado? Não. Nosso negócio é B2C. Em média, qual é o preço de um produto? Uma tira. Não é uma tira, não é por tira que você vende? É, nós vendemos por pacotes de 100 gramas. Quanto custa? Qual é a média necessária e quanto custa? O produto principal, a média é de 600 reais. E qual é o custo? O custo é 200. Por que esse nome? De onde vem esse nome? De Benguela? É, De Benguela. Então, De Benguela é o nome da Tereza De Benguela. Uma homenagem a Tereza De Benguela, a única rainha negra que tivemos no Brasil e que a maioria das pessoas não sabem. Eu também não sabia. Quando eu tive, lembra que eu contei que eu recebi a caixa de cabelo que eu coloquei e eu alucinei? Nesse momento, eu pensei em fazer isso, conversei com o Álvaro, falei, poxa, a gente poderia ter essa opção para outras mulheres como eu. E então, eu recebi um e-mail da minha mãe no mesmo dia, ela ainda mora na Espanha, dizendo, filha, eu tive um sonho com você essa noite, que a loja para mulheres negras que você quer abrir deve se chamar Tereza De Benguela. Para que vocês vão usar esses 500 mil reais no negócio? Então, o nosso próximo passo é abrir a loja física na cidade de São Paulo. Porque nós, brasileiros, ainda gostamos desse tocar, olhar o produto, às vezes até mesmo provar. Fala um pouco sobre a loja nova de São Paulo, tamanho dela, custo fixo e quanto você tem de expectativa de faturamento com essa nova loja de São Paulo. Então, a loja teria um tamanho de entre 100 e 120 metros quadrados. O custo fixo estimamos em aproximadamente 45 mil por mês. E faturamento? O faturamento estimamos com a loja aberta em funcionamento de 12 meses em 1 milhão e 700. Vocês falaram do smart money, né? Vocês estão pondo uma projeção futura que não é smart money. Então, pelo fato do valuation estar fora total e eu realmente queria fazer uma proposta, eu gostei da história, linda a causa, lindo o nome, linda a história, eu estou fora. Eu, pessoalmente, acredito mais na venda desse produto online do que a da loja física, eu pessoalmente. Eu acho que a tua estratégia está errada e o teu valuation está errado e por esse motivo eu estou fora. Eu gosto muito do e-commerce, infelizmente o crescimento de vocês não é via e-commerce. Por entender que a estratégia de crescimento de vocês, aqui nesse programa eu tenho que avaliar o que está aqui. Sim. Na minha concepção, não é o que eu faria, eu estou fora. Eu não estou vendo muito como é que eu poderia me encaixar nisso para fazer com que esse valuation fizesse sentido nesse negócio. E por esse motivo eu estou fora. Eu estou 100% alinhado aqui com os demais tubarões aqui porque você realmente veio com uma proposta de valuation com um sonho de venda que não é concreto nesse momento, tá? Então, eu quero fazer uma proposta, mas é uma condição única, eu vou ter que construir o seu negócio. A minha proposta é até 500 mil reais, que for necessário e comprovadamente necessário, por 50% do negócio. A gente pode dar uma conversadinha? Claro. Obrigada. Sem exato. Eu achei que você ia mesmo. É tanto que está na minha área, eu formo profissional para essa área de caixa, você está bombando no mercado. Você está mais para sim ou para não? Mais para não. Mais para não? E você fez bem, porque o valor não faz sentido, nem João. Eu acho que ele está no ramo da beleza, ele tem mil lojas, você sabe como abrir uma loja, como sustentar uma loja. É um mercado bem difícil para entender. Mas é um mercado lucrativo para caramba. Nós aceitamos. Opa, parabéns. Opa, não é tão fácil assim? Não foi fácil. Não foi fácil. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado. Vamos trabalhar, eu acredito no potencial. Obrigada. Obrigado. 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 Todo esse vídeo? Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado.